A situação não seja penalizada, mais uma vez, pela irresponsabilidade do Conselho do Paraná. Aqui na Paraná Previdência, todo mês o Cinti Saúde se faz presente na reunião do Conselho Fiscal e na reunião do Conselho de Administração da Paraná Previdência. A nossa fiscalização é intensa, porque nós temos preocupação com as atuais aposentadorias e com as futuras aposentadorias. Desde 2015, quando o governador fez com que deputados votassem numa lei que tira todo mês do Fundo de Previdência 145 milhões para pagar os aposentados com idade igual ou superior a 73 anos, esse Fundo de Previdência tem sido descapitalizado, o que põe em risco o pagamento das atuais e das futuras aposentadorias. Hoje foram apresentados dados do mês de maio, o balancete de maio, o que acontece? Os aposentados pagam a parte deles e o governo não paga, então isso é uma imoralidade, é uma ilegalidade. Uma outra preocupação muito grande nossa também é que o governo hoje não banca mais a parte administrativa, ou seja, os funcionários que estão aqui, todos os gastos que a Paraná Previdência exige, hoje é retirado também desse Fundo de Previdência nosso, que no ano passado consumiu em torno de quase 70 milhões no ano. Nós estamos pedindo que vocês todos compareçam no dia 28 de julho, quando será a próxima sessão do Conselho de Administração, aqui na Paraná Previdência, a partir das 14 horas, sempre essa data que está marcada, para marcar presença também e trazer a sua manifestação, a sua preocupação com o Fundo de Previdência do Estado. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto